Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Estamos nós, neste dia, conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e vamos nós trazer um pouquinho mais sobre um tema que algumas pessoas gostaram. Como os irmãos sabem, eu estou com um pouquinho de molho em casa, fiz uma cirurgia pequenininha, coisinha bem pequena mesmo, mas ainda estou um pouquinho de repouso e estou gravando de casa sem ter o contato com os companheiros. Eu creio que para quinta-feira nós teremos uma surpresa, mas hoje ainda estamos nós. E na vez passada conversamos sobre alguns aspectos da obsessão trazida por Emmanuel no livro Segue-me. E hoje nós vamos continuar a falar desse tema que eu creio que é muito importante para todos nós. E está no livro Estude Viva, capítulo 35. Esse livro foi psicografado por Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier. Mensagem de Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier e mensagem de André Luiz através de Valdo Vieira. E no capítulo 35, sobre o Evangelho, capítulo 12, tem três, em Livros dos Espíritos, questão 524. Os temas estudados foram colaboração com os benfeitores espirituais, combate à obsessão, força do pensamento, harmonização, influenciação espiritual destrutiva, necessidade de recuperação. E nós vamos trazer para nós, para nossa reflexão, uma página que é muito conhecida no meio espírita, mas nós vamos, assim, trabalhá-la um pouquinho, ou relembrá-la um pouquinho. O título é Influenciações Espirituais Sutis. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Seja claro consigo, para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Esta é a verdadeira ocasião de humildade, da prece, do passe. Dentre os fatores que mais revelam essa condição da alma, incluem-se. Então, antes de falar nos fatores, ele vem falando de um estado de espírito tendente ao derrotismo. O que é isso? É aquele desânimo. É aquela sensação que nada vai dar certo, que nada vale a pena, que está tudo perdido. E esse estado pode passar pela nossa cabeça? Pode. Mas ele vai falando aqui, quando isto perdura por várias horas, sem uma causa orgânica ou moral de destaque. Uma causa orgânica. Eu posso estar com uma anemia, às vezes uma queda de pressão, algum estado orgânico tendente a uma queda mesmo, a uma apatia. pode levar a criatura a sentir isso. Ou uma causa moral de destaque. Eu posso ter esse sentimento de derrotismo após uma perda, uma perda material, pode me dar isso, uma decepção, um afastamento, uma separação. Quer dizer, são situações, são motivos de choque. E nesse motivo de choque, nesse motivo em que eu me sinto, assim, com menos alguma coisa, ou menos alguma coisa, eu posso entrar num estado de espírito tendente ao derrotismo. Isso é perfeitamente compreensível. Mas se não aconteceu nada disso, e mesmo assim eu estou desse jeito, e André Luiz fala que eu posso começar nessa hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Eu acho interessante que ele não afirma que é, mas ele vai nos levando, como os espíritos nos levam, a um autoconhecimento, a uma autoanálise, para eu começar a entender essas questões. E aí ele diz que eu tenho que ter muita clareza comigo mesmo para auxiliar os mentores a socorrer a gente, porque às vezes ficamos apáticos, esperando que os mentores venham correndo para nos socorrer. E na verdade, eu tenho que sinalizar, eu tenho que falar assim, eu não estou bem, eu não estou bem, não tenho uma causa, amigos espirituais, me ajudem. E ele fala que essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece, do passe. E aí ele vai dar alguns sinais que são muito úteis para nós chegarmos a uma conclusão, vamos dizer assim, levantarmos um diagnóstico, traçarmos o perfil sobre o que está acontecendo conosco. Primeiro, dificuldade em concentrar ideias em motivos otimistas. Meus amigos, às vezes o pessimismo fica sendo nosso parceiro, e nós até rotulamos o pessimismo com o nome de realismo. Eu sou realista, não sou pessimista, eu sou realista, está tudo ruim mesmo. Mas se está tudo ruim mesmo, como é que eu estou conseguindo falar? Como é que eu estou conseguindo respirar? Como é que eu estou conseguindo ficar de pé? Como é que eu estou conseguindo me alimentar? E quando eu coloco tudo, é tudo mesmo. Então, eu posso, naquilo que está dando certo, colocar o meu foco e ter uma nesga de otimismo, que é o que a gente observa muitas vezes após grandes catástrofes. Aquela criatura dando graças a Deus, nós perdemos tudo, foi tudo, mas graças a Deus está a vida aí para recomeçar. Então, na verdade, é a gente começar a buscar motivo de otimismo. Mas se eu não consigo encontrar nenhum, se eu não consigo concentrar meu pensamento em nada bom, sinal vermelho. Outro, ausência de ambiente íntimo para elevar sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. E muitas vezes eu tenho tempo, eu tenho espaço, mas eu não consigo orar, nem consigo me concentrar em nenhuma leitura. E concentrar em leitura é interessante. Às vezes a pessoa fala assim, eu li quase um livro todo e não sabia que assunto era. Isso é um sinal sério. Outra, indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimento de desastres imediatos. Então, eu me sinto disposta, sem ter motivo alimentar, sem ter nenhuma causa física. Eu entro num estado de tristeza muito grande e fico à espera que alguma coisa muito ruim aconteça. Eu falo assim, meu Deus, estou com pressentimento, parece que vai acontecer alguma coisa ruim. Outro ponto, aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Então, eu fico aborrecida e aí eu não consigo descarregar aquilo de ninguém e nem consigo encontrar quem concorde com a causa do meu aborrecimento. E, na verdade, eu saio criando inimizades. E vem outra questão. Pessimismos, subrepetícios, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar a quem não tem culpa. Então, eu fico assim, tão mal que, na verdade, eu passo a não crer no bem e começo a condenar todo mundo, a fazer julgamentos, de uma forma, assim, às vezes até leviana. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros que você sabe não corresponder à realidade. É aquele momento em que eu começo a mentir para mim mesma. Eu começo a criar um mundo de fantasia e essa fantasia, muitas vezes, para aspectos negativos e para o outro também. Eu sei que aquilo não é real, mas eu alimento aquele tipo de pensamento, aquele tipo de visão. ele fala mais um pouquinho hiper-emotividade ou depressão raiando na iminência do pranto. Sabe aquela situação em que eu começo a chorar sem saber por quê? E tem gente que fala assim, eu não sei o que é, falando muito sensível, qualquer coisa, a pessoa entra no choro, no choro sem ter um motivo aparente, e essa hiper-emotividade, e cuidado com o fulano, qualquer coisa que você fale, o mundo vem abaixo, a pessoa fica muito ruim. E, às vezes, a gente mesmo se analisa assim, eu tenho que ter um cuidado comigo e que qualquer coisinha mexe. Eu sou muito sensível e, muitas vezes, o sinônimo seria, a palavra certa seria, eu sou muito suscetível. Qualquer coisinha é capaz de me tirar do sério. Ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartilho. É uma outra situação em que eu começo a me fitimizar, em que eu começo a me sentir o, vamos dizer assim, o bode expiatório de todas as situações. Tudo que acontece, eu acabo referindo a mim mesma. Acho que o mundo está contra mim nas mínimas situações. Bem, amigos, você que está chegando agora na nossa querida rádio Rio de Janeiro, estamos no programa conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos trabalhando influenciações espirituais sutis. É uma página de André Luiz que consta do capítulo 35 do livro Estude Viva, que é um livro psicografado por Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier. As páginas de André Luiz de Valdo Vieira e as de Emmanuel a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bem, então, a gente está falando da vitimização, que é alguma coisa que mobiliza. É como se o mundo não me merecesse ou como se eu não merecesse o mundo. Tudo está contra mim. Eu nasci na época errada. Eu estou no corpo errado. Eu estou com a família errada. O emprego está ruim. Nada que eu faça dá certo de papel de vítima. E aí ele vai falando num ponto. Teimosia em não aceitar para você mesmo que há de influenciação espiritual para consigo. Mas passados minutos ou horas do acontecimento vê-lhe a mudança de impulsos, o arrependimento, a recompensação do tom mental e, não raro, a constatação de que é tarde para desfazer o eu consumado. Então, nessa hora, é assim, meus amigos. Se chegar alguém e falar assim, toma cuidado, hein? Eu acho que você não está bem. Eu acho que você está obsidiado. Cuidado com seus acompanhamentos. Eu nego para mim mesmo. assim, não, eu não. Não estou mesmo. É fulano que é fanático. Que em tudo vê espírito. Não tem espírito nenhum, não. Isso é da minha cabeça mesmo, porque eu sou uma pessoa muito inteligente. Eu sou muito crítica. Eu não aceito tudo. E aí estão achando que é espírito, mas não é mesmo. Espírito comigo, não. Até porque comigo não acontece essas coisas. Mas quando passa um pouquinho de tempo, eu falo assim, meu Deus, isso não era eu. Eu falei isso. Eu fiz isso e eu até aconheço que tenha feito, mas eu sinto que isso não faz parte da minha rotina, da minha rotina de pensamento, de palavras, de comportamento. Então, eu tenho um estranhamento diante daquilo, mas muitas vezes eu já ofendi a criaturas, eu já me afastei de ambientes, eu já tomei resoluções desastrosas, eu já comprometi às vezes até minha saúde, comprometi o ambiente espiritual em que eu estou. Então, continua André Luiz dizendo, são sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. Quer dizer, é tão sutil e aqui quando ele fala que é discreto e eventual, por quê? Não tem por objetivo uma vingança. Vidas passadas, não, é alguma coisa ali fortuita do momento. E aí ele continua, o espírito pode estar tão inconsciente de seus atos que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. Então, é tão sutil, não tem arrepio, não tem outras dificuldades que eu fico achando assim, ah, sou eu mesmo, é que eu não estou bem mesmo, não estou bem, não acordei bem hoje. Não sei nem com o que eu sonhei e aí eu dou a desculpa às minhas questões hormonais, ao meu sistema nervoso e cada um vai procurando as suas situações. A questão do país, ao bairro em que eu moro, à família em que eu tenho, eu vou colocando recursos externos e por ser tão sutil eu não percebo que é uma companhia espiritual que está ali fermentando, me induzindo, complicando o desenrolar do meu dia, do meu tempo, do meu momento. Continua, então, André Luiz. Quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosidade, às vezes, dias e semanas antes do sorrateiro assalto, marcado para oportunidade de encontro e perspectiva, conversação, recebimento de carta clímax de negócio ou crise imprevista de serviço. Então, ele está dizendo que quando é uma obsessão assim, marcadinha, planejada, como a gente viu no programa passado, o influenciador, o espírito, ele espera uma oportunidade em que eu vou estar fragilizada ou em que eu vou estar invigilante. Então, o encontro que vai acontecer, uma conversação, uma questão do negócio, uma crise, é a hora em que eles aproveitam porque eles sabem que eu vou estar frágil, eu vou estar focada no problema, então é mais fácil de haver influenciação. Mas, nesse caso, é sutil. Aí, continua o André Luiz. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se há as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio obsessões de quase obsidiados despercebidas, contudo, bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. E aqui, André Luiz, ele é bem interessante quando ele fala, porque quando há uma obsessão grande, todo mundo fala, e às vezes até pela rádio corredor, pela fofoquinha, e gente, vê como é que está falando obsidiado, olha só, está horrível, olha o comportamento dele, olha o que está havendo, quando tem um grupo obsidiado, quase sempre é comum, então às vezes essa rádio corredor, que é a maledicência, mas há também o movimento da prece, vamos fazer prece, gente, olha aquele grupo, não está bem, vamos orar, aquele companheiro, não está bem, olha só o que está acontecendo com ele, porque é visível o processo obsessivo, e muitas vezes é tão visível que a própria criatura, ela pede, por favor, ajude que a minha cabeça não está boa, eu estou percebendo que está havendo uma influenciação muito séria, e eu não consigo me desvencilhar, então, André Luiz fala que ele não sabe, o que é pior, se são essas obsessões patentes, ou essas meio obsessões, que elas passam despercebidas, e aí ele pergunta, ele fala, quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim, porque lembra quando nós falamos daquela situação da pessoa se sentir vítima, e nesse momento, muitas vezes, ela começa a ficar desconfiada, ela começa a olhar o outro de uma forma diferente, ela começa a formular uma história, e muitas vezes uma história que não tem conexão nenhuma para a lógica, mas ela vai alimentando aquele estado, e a coisa vai ficando difícil, então, ele diz, quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim, e é interessante que nós podemos parar e pensar quanta situação desarvorada, precipitada, que nós nos envolvemos, e que passou um tempo a gente fala assim, puxa vida, para que que eu fiz isso? Se eu esperasse um pouquinho mais, eu não teria me precipitado tanto, mas na hora, foi uma pressão tão grande, que eu acabei cedendo, eu acabei fazendo, puxa vida, eu não devia ter falado daquela forma, com aquela pessoa, a pessoa não merece, ela não deu nem causa, para eu ter aquela reação, por que que eu tive aquela reação com ela? Por que que eu criei aquela implicância em relação a fulano, ou em relação a tal instituição? Então, meus amigos, são situações que ela fala desavença, ele fala separações e fracasso não surge assim, às vezes a pessoa até abandona o emprego, abandona uma oportunidade de serviço, naquele dia, ela não vai fazer aquela prova, ela não apresenta aquele documento, e depois ela fala se puxa, eu poderia ter ido, eu poderia ter feito, eu não sei o que me deu na cabeça naquele momento, olha essa expressão, eu não sei o que aconteceu comigo que eu agi assim, e às vezes são fatos, muitas vezes me levam ao autoconhecimento, mas muitas vezes são situações que estão totalmente dentro de tudo aquilo que eu conheço de mim, e que na verdade é uma influenciação, e André Luiz continua dizendo, estude em sua existência, se nesta última quinzena, você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil, estude e ajude a você mesmo, porque lembra que ele falou, eu vou voltar um pouquinho, quando ele falou no começo, sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, essa é a base da lição, perdurando a várias horas, sem caos orgânico ou moral destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil, então, esses itens todos que André Luiz nos apresenta, é para a gente começar a fazer um check-up moral, vamos fazer, sentar e fazer, e aí ele continua dizendo, seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você, essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe, então, é para eu não falar assim, mas eu não tenho isso não, vamos parar um pouquinho, e é tão pouquinho, gente, que a gente vai parar, porque são coisas que às vezes saltam, e vamos pensar assim, qual foi aquele dia, por exemplo, que eu estava com a minha cabeça programada para arrumar aquela prateleira, e de repente eu fiquei o dia todo, enrolei, 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 não fiz nada, e depois eu pensei assim, puxa, acabou o dia, e eu poderia ter arrumado aquilo, naquele momento que eu iria ligar para alguém, para uma reconciliação, para um momento de carinho, e eu pensei, enrolei, 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 não liguei, ou até liguei para alguém, para falar uma palavra indevida, para causar uma suspeita, para causar uma situação ruim, e aí ele diz que são fatos que fazem parte ainda da nossa vivência enquanto espíritos imperfeitos, mas é necessário, amigos, que a gente se acostume a identificá-los, porque no momento em que eu identifico, eu consigo pedir ajuda no momento do passe, da prece, da humildade, eu tenho que trabalhar isso, e quando eu identifico e peço ajuda, com certeza a ajuda chegará, porque Jesus falou, pedir e dar servos a, batei e a porta se abrirá, que a gente possa aproveitar esse dia, esse tempo que se nos abre, para fazermos essa análise, e observarmos que somos filhos de Deus, e que esses processos obsessivos, sutis, como ele diz, muitas vezes nos levam a desavenças, separações e fracassos, e filho de Deus nasceu para o melhor, que o Senhor Jesus de muito nos abençoe e nos abrace, que tenhamos um dia de muita luz e muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia, programa conversando sobre a mediunidade. Música Música E aí